Bom galera, pra falar sobre essa coisa que eu acho que o Minecraft deve ser atualizado urgentemente pra isso, pra isso acontecer, vocês tem que entender o que que seria esse novo villager dentro do Minecraft. É sério, o Spelunker. Só se liga, vamos lá. E aí gente, tudo tranquilo? Como é isso que eu estou? Hoje estamos aqui num vídeo muito especial pra vocês, espero que vocês possam gostar e que vocês também podem participar também desse vídeo aí pelos comentários, tá galerinha? Mas antes de comentar o vídeo, de começar o vídeo na verdade, eu acho que vocês repararam que eu não tô muito me mexendo e tudo mais. É porque o Stuckzinhos aqui se machucou, tá machucado, tá doendo, eu vou fazer algumas caretas de dor no meio desse vídeo, porque eu estou machucado, tá galerinha? Foi na perna, mas o Stuckzinhos já tá melhor, tá? Eu não consigo nem me movimentar na cadeira, pra vocês terem ideia, porque machuca, tá? Dói um pouquinho. Eu não vou falar o que que é, porque é um problema aí e tudo mais, mas já tá banho. Tá galerinha? Enfim, bora que bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a nova atualização do Minecraft e também o que ela precisa ter dentro do jogo, ao meu ver. Depois eu vou gravar um vídeo, ao ver de vocês. Ao ver de vocês é ótimo, né? Não está pontual no português. Com os comentários de vocês, tá galerinha? Então bora que bora, tá? Não vou ficar me mexendo muito nesse vídeo, talvez eu não passe tanta alegria pra vocês hoje, porque eu estou sentindo dor nesse exato momento, meu brother. Eu tô machucado, velho. Enfim, bora que bora pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, se vocês puderem deixar aquele like, mano, tamo junto. Muito obrigado. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os dois vídeos que eu posto todos os dias, às 14h15 e às 8h15. Às vezes acaba atrasando, atrasa um pouquinho, tá galerinha? Mas tamo junto. Bora que bora pro vídeo agora. Bom, eu tô aqui, onde eu parei no meu último vídeo, tá? E daqui em diante, a gente só vai falar do Minecraft e o que ele precisa ter, ao meu ver. Ou o que ele precisa atualizar dentro do jogo. Bom, galerinha, eu vou falar o que ele precisa atualizar com urgência pra mim. No meu caso, tá galerinha? Pra mim, o Minecraft precisa atualizar urgentemente o seguinte. Em cada bioma do Minecraft, tá? Em cada bioma do Minecraft em que tiver uma Mineshaft, ou seja, uma mina abandonada, ela ser texturizada ou customizada do mesmo jeito que é o bioma que tá em cima. Por exemplo, galerinha, se lá em cima é o bioma de... De tundra. Ou daquela bird forest, que é essa madeira aqui, galerinha. Eu acho que o Minecraft deveria colocar as mesmas cores no bioma de cima. Seria muito interessante. Se fosse deserto, galerinha, colocaria tipo pedras, estilo deserto e tudo mais. A sandstone até mesmo. Então eu acho que seria muito legal, ficaria muito, muito massa. Eu acho que essas correntes vieram no jogo pra agregar. Realmente eu gostei demais. Cara, isso daqui ficou perfeito. Também achei que ficou muito legal. Essas paradinhas aqui, ó, que eles fizeram, galerinha, de colocar esses troncos assim pra dar sustentação. Achei que ficou muito, muito fiel à vida real. Só porque eu ia elogiar, né, mano? Aí tem um negócio voando aqui do Minecraft. Mas enfim, pra mim eles precisam atualizar isso daí com urgência. Todos esses daqui que eu vou falar, na verdade, pra mim são com urgência. Tá, galerinha? É verdade, mano. Tô nem aí, mano. Eu gosto de reclamar, eu gosto de falar a verdade, eu gosto de falar o que eu gostaria que tivesse no Minecraft, tá? Mas eu ainda acho que eles não vão atualizar a mina abandonada, tá, galera? É sério, mano. Eu acho que é só isso daqui que eles vão fazer. Talvez eles atualizem o loot, o sistema de loot. Mas eu acho que as cavernas... Cavernas não. A mina abandonada vai ficar dessa mesma forma, tá? É o que eu acho, ok? É o que eu acho. Mas enfim, vamos para a segunda coisa que eu acho que o Minecraft precisa atualizar. E que eu não vejo eles falando sobre. Que é atualizar uma dungeon dentro do Minecraft. Galerinha, até agora não sabemos que o Minecraft vai atualizar a dungeon, né? E a dungeon, galera, é a cara do Minecraft, velho. Mano, é uma coisa que você vê e você fala, Minecraft, velho. É sério. Ah, também tu usa bloco do Minecraft, né? Quadrado, todo mundo fala que é Minecraft. Enfim, galerinha. Ai, meu Deus do céu, tô com muita dor. Enfim. Opa! Bora que para o proveito. De voltar aqui, galerinha, profissionalismo. Enfim, atualizar a dungeon, que eu não tô encontrando, né, galerinha? Tamo junto, muito obrigado aí. Eu queria encontrar só uma dungeonzinha e não encontrei, né, meu brado? Mas enfim, eu gostaria que atualizasse, eu gostaria que elas fossem maiores. Eu gostaria que elas fossem realmente algo que vale a pena ir até lá. Claro que já vale a pena pelo Mop Spawner em si, né, galerinha? Mas eu ainda acho... Olha que louco isso aqui, mano. Mas eu ainda acho que nela ainda existe a chance de transformar ela numa grande dungeon, fazer com que ela funcione realmente de verdade, como se fosse uma dungeon. E não só aquilo. Dungeon, galera, pra quem não sabe, é tipo uma masmorra, onde que tu vai encontrar várias dificuldades pra entrar e tudo mais. Então eu acho que falta isso. E seria muito legal se o Minecraft atualizasse essa parte. Ok, galerinha? É sério, na moral. Pra mim, isso aí vai ser uma das melhores coisas a ser atualizado dentro do Minecraft. A segunda, a terceira coisa, que eu acho é a melhor de todas. Bom, galera, pra falar sobre essa coisa que eu acho que o Minecraft deve ser atualizado urgentemente pra isso, pra isso acontecer, vocês têm que entender o que que seria esse novo villager dentro do Minecraft. É sério. O Spelunker. Só se liga e vamos falar sobre ele. Bom, galerinha, eu adoraria que o Minecraft adicionasse finalmente o nosso Spelunker dentro do jogo, que seria o Spelunker. O Spelunker é tipo um villager em que vai ficar andando pela mina abandonada do Minecraft, por exemplo. Ou pelas cavernas do jogo e tudo mais, tá, galerinha? E nele, ele teria trocas de coisas de mineração, galera. Como, por exemplo, picaretas, até mesmo a poção de Haste, que a gente tá querendo muito essa poção de Haste, e os caras não é bono. Seria OP? Seria OP. Eu sei que seria OP. Mas seria muito bom, mano. Seria muito bom mesmo. Uma poção de Haste. E só esse Spelunker poderia dar pra gente, galerinha. Então, o Spelunker, pra mim, é uma das melhores adições que o Minecraft pode adicionar dentro do jogo. E para a nossa terceira, terceira, não, a quarta coisa, galerinha, que eu acho que o Minecraft deveria adicionar é o seguinte, vegetação junto com essa Dipslat. Assim, ó, eu falei que eu gostei? Falei, eu gostei demais dessa cor e tudo mais, só que assim, ó, chega um momento que é só isso, né? Eles vão repetir a mesma coisa, que é só Stone lá em cima, que nem as minas, as cavernas antigas do Minecraft. Entende, galerinha? Então, eu acho que assim, ó, eles não deveriam repetir o mesmo erro de só ter essa cor. Claro que tem o Tuff e tudo mais, mas eu acho que deveria ter um pouquinho de vegetação, talvez. Eu sei que isso vai ficar a pá da caverna das Lush Caves, mas no Dipslat poderia ter alguma coisinha colorida, pelo menos, né, galerinha? Não sei, não sei o que eu tô falando direito, mas eu gostaria de ver isso aí realmente, tá, galerinha? Acho que seria uma coisa... Diferente. Sabe, diferente. Gente, ou pelo menos, ah, uma pedra mais colorida, talvez, eu não sei, eu não sei, tá? Eu gostaria de ver alguma coisa a mais do que só isso daqui tudo preto, entende, galerinha? Olha, essa parte aqui fica muito bonita, meu Deus do céu, mano. Minecraft, tá de parabéns. Quando atualizar isso aqui, eu vou fazer uma série, né, nessa nova atualização aqui. Olha isso aqui. Mano. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é muito louco, velho. Eu vou até tirar uma print disso aqui, cara. Isso aqui é bonito, velho. Ô, olha... Ô, Minecraft, na moral, na moral... Tá de parabéns, meu brother. Quem reclama do Minecraft nessa nova atualização tá muito errado, velho. Tá muito errado. E eu sei que eu já reclamei, tá, galerinha? Eu sei que eu já reclamei e tudo mais. Mas agora, com essa nova atualização desse jeito, eu achei que ficou simplesmente muito, muito bom. Ok, galerinha? Na moral, eu não vou reclamar mais das atualizações do Minecraft, porque tá muito legal. A não ser que eles não atualizem a mina abandonada. Aí... Aí eu não posso fazer nada, tá, galerinha? Vou reclamar mesmo, porque é uma das mudanças que eu mais quero e é uma das mudanças que mais o pessoal tá querendo também dentro do Minecraft, que são as novas minas abandonadas. Comenta aí nos comentários o que tu acha, meu brother. Bom, vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado, por que eu se quero. Beijão, tchau, tchau. E tamo junto, galerinha. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.